Let's go! Vamos lá! Horse cobra mil reais por um treino com ele. Está correto? Está errado? Polêmico? Obrigado meus queridos por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33 você recebe um super desconto nas suas compras. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu! Yeah baby! Bom, eu não vou nem botar aquela vinhetinha do podcast, do All Day Cash, porque eu quero ir direto ao ponto. Vou aproveitar que eu estou meio elétrico ainda, porque eu treinei, tomei termogênico, tomei edge, tomei um monte de coisa. Então, é isso aí, são um, 2h43 e às 10h11 eu estou lá no Moçocontos a todo vapor desse jeito. Né? Well, vamos lá. Deixa eu procurar aqui no meu outro humilde celular. Que está rolando esse. Well, vamos lá. Deixa eu procurar aqui no meu outro humilde celular. Ah, que está rolando esse. Let's go! Vamos lá. Horce cobra mil reais por um treino com ele. Está correto? Está errado? Polêmica? Muitos comentários. Porém, Eu fui lá e coloquei o meu comentário. Corretíssimo. E daí, eu fui marcado, né? Pelo Ebert Moreira 20. Jorlan. Quando o Denis, Quanto o Denis te cobrou para treinar com ele 10 anos atrás? Ponto. Parêntese. Denis me convidou para treinar com ele. Eu não pedi para treinar com ele. Olhou aquele garoto sonhador, muito bem intencionado, a todo vapor, mesmo sem gris, não conhecia nada. E ele, até então, teve uma... Porque eu gosto muito do trabalho dele. Né? Ele não está falando pra caralho. Mas vamos lá. Continuando. Né? Vamos continuar aqui para ver se vai. Deixa eu pegar aqui, que eu troquei de celular agora. De novo. Bom, enfim. Vamos passar para o resumo. Né? Ele não te cobrou nada para treinar 10 anos atrás, né, irmão? Agora tu fala que o Rossi está certo. Nada que o dinheiro não mude as pessoas. Né, maninho? Imagina se o deles naquela época te cobrasse esse valor. Não teria tido treino. Bom, acho que eu já expliquei porque que aconteceu o treino. Né? E, de repente, ele quis dizer aqui que eu mudei, né, por causa de dinheiro, que eu sou algum vendido, alguma coisa do tipo. Né? Bom, vamos lá. Se o Rossi, né, está cobrando, ou qualquer pessoa, é porque pode cobrar. E porque tem gente que paga. Já começa por aí. Né? Então, assim, a experiência que eu tenho, né, a experiência que eu tenho é que nada sem um valor tem valor. Eu treinei uma porrada de gente, cara. Muita gente. Já deixei muita gente colar do meu lado a troco de nada. porque uma coisa é você cobrar um treino. Uma coisa é você cobrar uma consultoria. E dessa consultoria virar quase um personal trainer. Eu posso dizer que eu formei pessoas. Um monte delas. Eu vejo gente hoje dando aula e aplicando em seu time todas as coisas que aprenderam comigo. eu vejo a academia fazendo isso. Sabe qual o valor que eu tenho disso? Nada. Nenhum. Pode até chegar e dar um tapinha nas minhas costas de vez em quando quando me encontrar e falar pô, devo a você isso aqui. Legal. Só que chega uma hora que isso não é o suficiente mais. Você está aí virando? Sabe por quê? Porque você começa a perceber que aqueles que estão pegando com você de graça estão cobrando para passar para os outros mais caro do que você mesmo cobra. É engraçado isso, né? Eu já vivi isso muito. Muito. Então, quando eu vi a atitude do Horst eu me vi ali e eu falei assim cara, está certo mesmo. Quem quiser paga, pô. Por quê? Vai ser um puta treino. Vai aprender alguma coisa. Vai aprender, pô. Fora que vai estar treinando junto com o cara que está na mídia que é atleta profissional que vai competir. Ah, mas o Jay Cutler o Phil Riff o caralho chega você liga para o Phil e fala assim vamos treinar para ver o que ele vai falar para você. Uma situação esporádica pode até acontecer pode até acontecer de dar uma cagada e tu treinar com um cara desse. Fora isso no pain no gain, baby. No mundo vocês estão pensando é igual falar assim né? Vamos lá deixa eu ver aqui qual o nome do rapaz vai querer até esquecer vamos ver vamos lá cadê? O Ebert bacharel em educação física consultoria online fala assim pô cara vou mandar minha prima aí fazer uma consultoria contigo você vai cobrar tanto? Aí eu vou falar assim pô cara por que tu vai cobrar brother? Você vai falar cara eu me formei cara pô vou passar conhecimento para ela vou treiná-la deixar ela bem aí o Horst ele vai chegar ou eu vou chegar ou algum atleta vai chegar e fala assim cara você vai treinar com um mister tal você vai treinar com um atleta pró independente se você gosta do shape ou não mesmo se não fosse pró o cara quando se considera em nível ele tem o direito de fazer o que ele quiser fazer eu sem ser profissional eu cobrava uma semana ao bem na minha casa era 3.500 reais ou 4.000 dependendo da situação e a pessoa ainda pagava só a passagem mas ela ficava na minha casa tinha suplementação tinha comida estava até de graça isso daí de graça sabe por que? nada paga essa convivência com um atleta que respira essa porra então isso me revolta esse tipo de bagulho é o cara ainda falar que eu sou um vendido? que porra é essa cara? tá onde com a cabeça? é igual chegar agora pra treinar independente do lugar chegar a colar um maluco do lado pô vou colar aí mano contigo aí já é pô calma aí cara calma seria até uma questão até de educação cara quanto é pra fazer um treino com você? com você não é personal treino não é com você é discernimento sacou? tu vai chegar lá pro sei lá no Anderson Silva lá no octógrafo vai mandar um rola contigo aí com o padre morou pra também passar uma raspagem um bagulho não sei o que? toma aí cara devagar né tem crise aí eu tenho que ouvir uma porra dessa? né? ah mas não sei o que mano cada um faz o que quiser todo mundo faz isso por sinal o resto é caridade o Dennis tem o training The Men's Camp o caralho lá na Austrália é 300 dólares o dia uma hora cheia essa pauta é até um desabafo porque o atleta de bodybuild ele vive é disso mesmo tem uma história uma vez o Shao Rei tava treinando na Califórnia em 99 mais ou menos e aí o cara ficou lá pô queria falar com você ele quando acabar o treino a gente conversa tá ah não tudo bem ficou olhando de longe Shao Rei treinou acabou o treino falou assim cara queria só pegar uma dica com você tá bom o almoço mais 50 dólares uma dica uma dica isso é prepotência? ou isso é valorizar o profissional que é? porque você que critica você não valoriza você que critica você não compra uma camisa do cara sacou? que nem eu tenho aqui eu tenho camisa eu tenho foto minha tem gente que pode achar que é babaquice que é prepotência que é loucura não eu faço isso há muitos anos graças a Deus e quem quiser a foto autografada paga quem quiser a camisa autografada ou não autografada também é meu trabalho é meu nome é minha marca porra cocteleira marmita e etc e etc e etc normal isso assim como você também se você tiver como fazer os seus acessórios vender para os seus alunos você está certo de cobrar se você não cobrar o problema é seu se você chegar e cobrar cem reais a hora ok se for duzentos ok se for trinta ok o problema é seu paga quem quiser pagar porra é difícil de entender isso ou estou falando algum absurdo sabe por que? eu falo em nome da massa independente de marca da puta que pariu eu falo em nome da massa bodybuilder tem que se comercializar dvd camisa cocteleira e etc tem que fazer mesmo treino tanto treinão presença é assim mano quando fazia guest pose era 3 mil reais porra Jolan cara meu trabalho cara eu me empenho para ser o melhor nisso então se você quer o show você paga isso não é arrogância isso é trabalho isso não é caridade é legal ir para o campeonato dar show todo mundo caralho fora bilheteria bombou eu mereço o meu eu estou fazendo parte disso normal toda atleta merece era assim que a gente sobrevivia naquela época desse jeito e não está errado de fazer isso é isso? sim mas você pode fazer por você também crie seu time faça sua marca invente paga lá o negócio lá de registro de marca e comercializa ah ninguém vai comprar ninguém me conhece mano se você não botar a cara para fazer ninguém vai saber realmente quem é você mas você tem que gerar excelência no negócio porque aí a coisa gira o Rossi criou a excelência no nome dele ele tem o nome dele então vai ter gente que vai pagar sim e se ele quiser aumentar vão pagar quem não quiser pagar problema de quem não quiser pagar pô e eu repito eu falo em meu nome porque eu já vacilei para caralho eu já vacilei para caralho eu tinha uma academia que eu recebia para estar lá treinando era 1500 reais por mês se eu soubesse de tudo que ia acontecer naquela academia eu tinha cobrado 3 não 1500 porque se deixar mentira como bosta então tem aqueles dois lados quando o cara é muito profissional o cara é escroto quando ele é maneiro ele é babaca e ele não é valorizado então hoje vendo pelo outro lado da história eu prefiro em alguns momentos ser o cara profissional e é considerado escroto do que ser um babaca porque eu estou ficando velho você entendeu? então não tem essa eu tenho know-how para isso quem tem know-how para isso sabe do que estou falando é igual vamos por abrir uma academia pô Jolando deixa eu treinar aí mano cara é tanto vai falar assim pô está vendo se fosse no passado ele era humilde ele ia abrir para todo mundo não sei o que mano para aqui com esse mimimi velho vamos parar com essa porra porque na hora de criticar vocês sabem criticar o atleta quem vai bancar GH bancar não sei o que bancar o caralho para o atleta mas na hora de chegar e falar assim pô mano me amarra no teu trabalho me dá uma blusa aí quanto é? 150? toma aqui 150 pum quanto é cocteleira? 50? toma pô me dá uma foto aí que vou botar lá na minha academia lá no meu ginásio lá porra é tanto toma assina aqui para mim isso é fortalecer o atleta não é só ficar na internet porra maneiro você é humildão você não sei o que você não sei o que lá aí quando o cara está ruim porra pariu que merda não sei o que agora dá suporte ninguém dá suporte o negócio sabe vomitar falar besteira né? agora chegar lá e fortalecer o bagulho fortalecer o cara o atleta o seu atleta não estou falando de mim não falando do seu atleta você gosta ou a sua atleta não é? aí eu quero ver agora ficar falando ah porque pô fulano muito doido não sei o que um absurdo um absurdo é você comentar uma porra dessa não é mais fácil ah não gostou? passa por cima esquece esse cara está viajando está louco foda-se não vou ver agora chegar lá é igual você chegar e dar valor no trabalho do outro ué é igual tu entrar numa deixa eu ver comprar um Jordan comprar um Lebron ah 1500 pô eu vi lá na loja lá do Chuck Norris lá pô tem um tênis de 59 então você vai comprar o de 59 filha da puta porra entendeu? minha mãe tinha um ditado que eu não vou nem falar aqui entendeu? se você não tem um não faz trato com um né? então paga quem quer paga quem pode paga quem está afim que é fã que é louco é igual quando eu falei esse negócio do da semana aldeia acho que não teve gente que fez teve gente que fez sim foi pagou lá 3 contos 4 contos ficou na minha casa treinou comigo matei ensinei e saiu feliz da vida ainda falou assim pô quando eu tiver dinheiro eu vou voltar sacou? isso é valorizar brother de repente pra você que está aí pô que absurdo você é louco não pagaria nunca problema é seu porra ora bolas você entendeu? mas não adianta ficar tagarelando na internet e o cara me direcionou porra tá louco se fosse um vendido saco é? não mano eu estou do lado de cá eu sei qual é o corre eu não estou viajando não louco não eu estou vivendo a vida do negócio é engraçado isso porque repito ajudar cara são poucos que ajudam cara poucos agora pra falar puta merda mano é foda na moral é foda mas enfim né enfim se fosse você cobrando né ninguém ia poder falar nada que é você porque com certeza ia ter uma justificativa muito boa pra isso não porque eu me formei porque eu faço isso porque eu faço aquilo porque eu não sei o que porque eu caralho vou dormir valeu já deu hoje né fui eu não sei o que eu faço isso